O Crente Mas não vai vencer Porque no sangue de Jesus há poder O sangue de Jesus tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, tem poder Ele está lutando, mas não vai vencer Porque o sangue de Jesus tem poder Jesus lá no deserto estava a orar Quando o inimigo a ele foi tentar As palavras do mestre ele não resistiu Jesus ficou em paz e o inimigo fugiu O sangue de Jesus tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, tem poder O inimigo lutar, mas não vai vencer Porque o sangue de Jesus tem poder O inimigo já chegou à conclusão Com este povo não pode não Mesmo que venha como um anjo de luz O Crente está coberto com o sangue de Jesus O sangue de Jesus tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, tem poder O inimigo lutar, mas não vai vencer Porque o sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem ter O sangue de Jesus tem poder